Brainstorms, ou conhecido também como chuva de ideias. Resolvi fazer um vídeo sobre especificamente a chuva de ideias, porque é uma técnica que a gente utiliza muito. A gente sempre pensava, vamos fazer ali um momento de diálogo, de conversa, fazer uma chuva de ideias, e às vezes a gente usa tanto que acaba desvalorizando e não dando o devido valor para essa técnica. E aí o que vai diferenciar se o uso do Brainstorms vai ser ativo ou passivo é justamente o objetivo e o processo, o caminhar que eu vou levar a utilizar essa técnica. Então, quando o objetivo do Brainstorms está conectado ao aprendizado ativo, é importante a gente prestar muita atenção no respeito a todas as falas, de todos os participantes, de todo mundo da turma. Falar sobre isso com a turma e respeitar, não existe o certo ou o errado, mas às vezes vai ter um momento onde vai todo mundo falar sobre tudo o que pensa, e aí num outro momento, numa segunda parte, a gente pode ir organizando todos esses pensamentos. Então, uma forma de poder planejar a utilização dessa técnica, existe, eu anotei aqui, um passo a passo de quatro passos bem simples. O primeiro seria criar uma situação-problema. Então, quando eu escolho a chuva de ideias para utilizar no meu dia de aula, eu posso utilizar ela a partir de uma situação-problema. Então, pode ser um problema através de... que eu vou ler, pode ser um problema através de uma imagem, um problema através de um vídeo, um documentário, um curta-metragem, pode ser um problema trazido através de um áudio. Então, ele vai ter uma situação-problema, ou uma questão-problema, uma pergunta-problema, que pode ser, por exemplo, quais são as vantagens de tal situação? Ou, o que causou tal cenário, tal situação aqui apresentada? Ou, o que você pode me dizer sobre tal situação? Então, a partir dessa escolha, eu organizei, planejei essa minha situação-problema. O segundo passo para eu colocar em prática no dia da aula, essa técnica é, então, eu dimensionar, eu organizar a minha turma. A minha turma é grande, é pequena? Eu vou, de forma individual, apresentar a situação-problema e pedir para as pessoas falarem, e eu vou anotando isso no quadro? Ou, primeiro, eu vou dividir essas pessoas em pequeno grupo? Ah, eu tenho 20 alunos, eu tenho 50 alunos, eu tenho 100 alunos, eu vou dividir em 5 grupos, em mais grupos. É importante, na hora do nosso planejamento, a gente já pensar, mais ou menos, como é que a gente vai fazer. O terceiro passo é descrever as orientações. Como eu falei aqui no início desse vídeo, a gente não utiliza o brainstorm simplesmente por utilizar sem regras, sem o mínimo de uma estrutura. Então, é importante descrever, olha, até apresentar também essa proposta para a turma. Vamos fazer aqui um momento de chuva de ideias, todos podem falar, não precisa, não existe o certo ou errado, não vamos fazer um julgamento dessas falas, dessas opiniões. Então, esse descrever dessas pequenas regras e também o apresentar para a turma vai ser super importante para você utilizar essa técnica com a máxima de eficiência que ela pode ter. E aí, por último, o quarto passo para esse planejamento seria, então, pensar se eu vou utilizar num ambiente presencial ou se eu vou utilizar num ambiente virtual. E aí, que tipo de recurso eu vou precisar. Isso, por que eu estou falando isso? Eu posso utilizar o chuva de ideias numa sala de aula, onde a gente sabe como fazer, mas também existe algum outro recurso, por exemplo, do Google Education, que eu consigo usar o chamado Jean Board, que é como se fosse uma lousa branca, onde eu boto uma pergunta ali, eu compartilho o link com os meus alunos, através da minha sala virtual ali, e os alunos entram nesse link e podem colocar naquele quadro branco post-its, pequenos comentários, eles vão comentando e vai aparecendo na tela ao vivo para todo mundo. Existe também o Mentimeter, que faz chuva de ideias, onde eu apresento um link, coloco o link lá, tem o código, o aluno vai entrar naquele código e ele vai poder responder na tela ao vivo, aparecendo para todo mundo, é aquelas respostas. E aí, quando a gente for fazer o ao vivo, no momento de aula, existem algumas formas que eu utilizo, que é o seguinte, apresento a minha situação-problema, e aí primeiro eu peço para eles fazerem em pequenos grupos uma lista aleatória, uma chuva de ideias mesmo, de tudo que pode ser para responder aquela pergunta. Então, vou utilizar uma pergunta aqui. Quais são as vantagens de tal situação, de utilizar tal fórmula para resolver tal problema? E aí, eu peço para aqueles pequenos grupos colocar todas as vantagens, escrever, escrever, sem dó, escreve, escreve, escreve. E aí, num outro momento, peço para um líder de cada um desses pequenos grupos poder apresentar para a turma como um todo, todas aquelas vantagens. E aí, vamos listando, a gente pode pedir uma ajuda de algum aluno para isso, para poder listar no quadro todas as ideias. E aí, agora que todas as ideias foram colocadas no quadro, a gente não sinalizou ali quem é que deu as ideias, se aquelas ideias estão corretas ou não estão corretas, se fazem sentido ou se não fazem sentido, a gente pode pedir para a turma, então, ajudar a classificar as melhores ideias. Então, da melhor para a não tão boa ideia, sim, a gente vai classificando. E aí, para desafiar ainda mais a turma, pode pedir para ir justificando. Justificando. E aí, essa justificativa, ó, essa aqui é a primeira, vocês acham que essa é a primeira ideia? Então, aí, criem aí, vão fazer uma chuva de ideias nos pequenos grupos, qual é a justificativa para essa ser a primeira e essa ser a segunda? E aí, a cada um desses passo a passo, eu estou utilizando chuva de ideias o tempo inteiro, mas de formatos diferentes, e fazendo com que eu vá avançando no nível de dificuldade para aquele aprendizado. E aí, quando eu peço para os pequenos grupos justificarem o porquê daquela ideia ser melhor que a outra ideia, eu estou avançando o nível de análise sobre aquilo dali, sobre aquela temática. E aí, eu vou sempre utilizando essa técnica. Então, como eu falei, é uma técnica que a gente utiliza muito, que, às vezes, é um pouco desvalorizada, mas eu quis fazer esse vídeo para falar sobre ela com todo carinho, porque, de fato, ela é muito aquela técnica que tem que estar ali na manga, onde eu posso utilizar ela mixada, customizada com outros tipos de metodologias, e aí, sempre para poder criar esse ambiente sem julgamento, tentando escutar toda a turma, tentando dar um tipo de organização no momento da minha aula, e, principalmente, fazendo com que esses estudantes sejam protagonistas, sejam participantes ativos desse momento de aprendizado.